O limite cósmico de velocidade Eu vou chamar de o limite cósmico de velocidade é a velocidade máxima com que pode se propagar uma influência causal. Vou lhe dar um exemplo bem simples. Eu atiro uma pedra no vidro, o vidro quebra. Está claro que houve uma relação de causa e efeito. A causa foi eu atirar a pedra, o efeito foi o vidro quebrar. Está certo? No intervalo de tempo onde eu estou parado, perdão, no referencial no qual eu estou parado, há um intervalo de tempo entre a causa, eu atirar a pedra, e o efeito, a janela quebrar. Se eu mudar para um outro referencial, esse intervalo de tempo será diferente. Mas deve ser impossível eu encontrar um referencial no qual primeiro o vidro quebre e depois eu jogue a pedra. Certo? Se há uma influência causal, tem que ser impossível eu encontrar um referencial no qual a ordem dos eventos se altere. Está certo? Este é o fato fundamental. Eu vou utilizar este fato para demonstrar que uma influência entre uma causa e seu efeito não pode se propagar com velocidade maior do que a da luz. E eu vou fazer essa demonstração por absurdo. Isto é, vou supor que é possível. Vou supor que é possível eu provocar uma causa no ponto A. Esta causa vai andar até encontrar um determinado ponto B. Pode imaginar que aqui sou eu jogando a pedra e aqui é a janela. Isto aqui eu estou descrevendo o que acontece em um determinado referencial S. Eu vou chamar nesse referencial a posição de B de X de B. E eu vou imaginar que essa influência causal se propague com uma velocidade U maior do que C. Ou seja, que eu possa escrever U igual a alfa vezes C, onde alfa é um número maior do que 1. Vamos supor que isso seja possível. Eu vou lhe mostrar que nós vamos chegar a um absurdo. E o absurdo vai ser, eu vou encontrar um referencial no qual o efeito antecede a causa. Certo? É essa que eu vou mostrar. Ora, no referencial S, qual é o tempo que decorre entre a causa e o efeito? Eu estou supondo que essa propagação se dá com velocidade U. A causa aconteceu em A, o efeito aconteceu em B. Quanto tempo demorou em S para que a causa provocasse o efeito? X de B sobre U. Então eu posso afirmar aqui. O evento causa aconteceu em A. Tem as seguintes coordenadas. XA igual a zero. E eu vou dizer TA igual a zero. Estou escolhendo a configuração estándar dos referenciais. Eu vou introduzir aqui um referencial S' que vai se mover com relação a A. E ele vai, as origens vão coincidir em T igual a zero. Quais são as coordenadas de B no referencial S? X de B e T de B, que é, como disse o José Carlos, X de B sobre U. E agora eu vou colocar aqui um segundo referencial S', que se move com a velocidade V menor do que C, mas de valor que eu posso ajustar quanto eu quiser, contanto que não ultrapasse a velocidade da luz. Qualquer um. E eu vou escrever quais são as coordenadas do evento causa e do evento efeito em S'. Isso aqui foi em S. Vamos escrever essas coordenadas em S'. Vamos obter quem é X'A. X'A é γ, X de A menos V, T de A. X de A é zero, T de A é zero. Quanto dá X'A? Zero. Então, em S', o evento A tem coordenada X'A igual a zero. E quem é T'A? Do mesmo jeito, zero também, porque tanto T de A quanto X de A são nulos. Zero. Quais são as coordenadas de B? Lá, X'B vai ser γX de B menos VT de B. E T'B, γT de B menos V grande, XB sobre C2. Então, veja que no referencial S', a causa aconteceu em T igual a zero. Vamos ver em que instante aconteceu o efeito. Eu vou trabalhar um pouquinho com essa expressão aqui. T'B, γ, eu vou botar T de B em evidência. Quando eu boto T de B em evidência, aparece 1 menos V grande, X de B é T de B vezes U. Então, quando eu boto T de B em evidência, fica V vezes U, sobre C2, que eu vou escrever assim, C, C. Isso porque U sobre C dá α. Então, T'B é γT de B, 1 menos α, V sobre C. Acontece que se eu escolher o V grande convenientemente, isso aqui dá negativo. Basta que eu escolha, basta que αV sobre C seja maior do que 1, ou ainda que V seja maior do que C sobre α, o que é possível porque α, supostamente, é maior do que 1. Então, é possível eu encontrar o referencial S', que se mova com a velocidade V, que é C dividido por α. Porque isso aqui é menor do que C. Então, neste referencial, o efeito acontece antes da causa. Isso é impossível. Logicamente impossível. Fisicamente impossível. Está certo? E de onde é que veio essa impossibilidade? veio da hipótese de que a propagação podia se dar com a velocidade maior do que C. Logo, nenhum efeito pode se propagar com velocidade maior do que C. Agora há pouco, eu demonstrei que C era o limite de velocidade de um objeto material. Certo? Porque eu parti da definição de momento de um objeto material, γmV. M está aqui. Então, eu mostrei que nenhum objeto material pode ter velocidade maior do que C, não importa durante quanto tempo eu o acelere. Não importa quão grande é o seu momento. Agora eu dei um passo a mais. Eu provei que nada pode se propagar com velocidade maior do que C. Não é só um objeto material. Nenhuma influência causal pode andar mais rápido do que C. Não é só um objeto material. Não é só um objeto material. Não é só um objeto material. O que é isso?